Os chefes portugueses se aguentaram até firme, aquela avalancha curiosa de 30 mil espanhóis. O povo voltado do chão bailava no arco numa dança fantástica. Logo depois do primeiro embate, a surpresa do rei de Castela foi grande e maior se tornou ainda quando os portugueses, manobrando com inteligência, envolveram o inimigo numa verdadeira penagem de ferro e fogo. Era o princípio da maior vitória militar portuguesa de sempre e não é das maiores batalhas. Não é das mais raras, das mais grandes, as batalhas, batalhas da de média. O excesso, o inglês, praticamente a pia, a mente a colher com valentia. A poderosa soberania castelhanha que os meus óculos em milhares. A coach do rei de Varunas! A pressa A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música